Eu passei pelo raio-x, a primeira coisa que você faz, você vira do raio-x para a esquerda E aí você vai ver aqui a sala Centurion Card, tá vendo? Sala da América Express Do lado tem a sala da H-Head R-Lines, né? Olha lá Agora aqui é 10h30 da manhã, chegamos aqui, era por volta das 8h da manhã O meu voo com a Delta estava marcada, para que vocês saibam JFK, que é o aeroporto aqui de Nova York, para São Paulo direto, cabina executiva Aí houve o problema com a neve, né? E aí fechou o aeroporto sábado e domingo, voltou segunda-feira, meu voo estava marcado de Nova York para Orlando Eu aceitei, cabine convencional, não tem problema, eu queria voltar para o Brasil Então de Nova York para Orlando, Orlando para São Paulo Cancelou automático, tudo automático, cancelou automático, jogou para Atlanta Atlanta para São Paulo Cancelaram, estou aqui no voo, cancelaram Cancelaram do México, cancelaram Orlando de novo e agora eu estou aqui, voltaram para Orlando Então foram cancelados quatro vezes E aí eu estou aqui em Nova York, aqui já é 10h30 da manhã O Jean está tentando cancelar a dele, porque a dele não cancelou Cancelou uma vez só, a dele continuou E para que a gente vá junto, então ele está tentando cancelar a dele Ele está aqui na bagagem service, né? Aqui ó, bagagem service, está lá dentro, esperando E aí aconteceu, agora confirmaram meu voo para as 14h30, cancelaram meu voo Agora colocaram eu para Miami, só para vocês terem ideia Agora meu voo está de Nova York para Miami, 14h30 E eles queriam que eu pagasse uma tarifa para poder remarcar meu voo Olha só para vocês terem ideia E se eu quisesse ir direto para o Brasil, eu teria que ir na quarta-feira Ou seja, eu senti assim, que eles fazem isso para a gente poder Lógico, houve todo um problema e tal Mas a gente fica preocupado assim, será que eles não fazem isso com a gente Para poder ficar aqui e aumentar a economia deles, né? Porque, nossa, é um horror A gente fica pensando em várias coisas E aí o Jean está tentando pegar a mala dele, agora que cancelou o voo do Jean também Para a gente poder ir embora para o check-in para Miami, tá? Só para vocês terem ideia do que está acontecendo Então, realmente a gente tem que vir para cá Quando vir para cá, em uma situação como essa, de frio e neve E outros problemas e tal O ideal é que você tenha realmente um backup preparado para isso, tá bom? E agora nós estamos indo para fazer o check-in para Miami America Express Membership Force Olha, gente, tem aqui, ó Welcome, cartãozinho, uma balinha Sala da Nike Express, tá vendo? Member service Ok? A área, porém, tem maiores possibilidades Tem um mordomo, tem um concerto exclusivo que te acompanha até a porta do avião O Jean vai Ele não vai aguentar a sala primeiro, rapidinho? Não, 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 não dá tempo Você está perdendo a hora Então tá, Jean, boa viagem Boa viagem Tchau, viu? Olha, gente, massagem É enorme a sala Aqui o espaço Da Nike Express O espaço onde o pessoal trabalha É, são coisas exclusivas, tá, gente? É uma coisa assim Que a gente não está acostumado a ver no Brasil, não Sala assim, não É uma sala bonita, viu? Tem vários espaços exclusivos de reuniões, né? Olha pra você ver Vamos ver lá Aqui tem o nosso voo Vai ser pra Miami Depois de cancelar todos os voos, né? Olha lá, Miami Delta Então É uma sala chique, né? Podemos ver que é uma sala realmente chique O que eu quero é isso aqui, ó Café Então o cafezinho tem aqui Vamos ver a alimentação Legal Olha lá Hello Oi Olha a batata Ó Arroz É, é uma sala boa É o Jean E o Dourado Ele acabou Não tendo espaço, né? Pra poder comer aqui Porque o voo dele já estava Ó Nossa, batatinha De lozinho, né? Pronto Então a sala se baseia Se é isso, né? O bar Vou pedir um café depois Lógico que a gente vai almoçar Então a sala VIP, gente Da Centurion é isso O Jean perguntou Aqui tem um Um espaço Ó Aqui a gente pode comer aqui na mesinha O Jean perguntou Se era um Um espaço de massagem Sim Né? Aí, ó Um espaço de massagem Lógico que a gente vai almoçar Eu tô aqui na sala da América Express E já já eu vou na sala da Delta Pra quem não sabe falar inglês Man Vocês verem a palavra Man é homem, tá? O homem é feminino Tá bom? Pronto Tô ensinando vocês a falar inglês Aqui é uma cabine Exclusiva Deve ser da Centurion, né? Olha lá Gente, pedi pra ela uma estela Ó Tem chope também, tá? Ó Chope, drinks Aperitivos Muito legal a sala Não conhecia não A sala Centurion, tá? E aqui eu pude entrar com os cartões É... Tanto de metal De Platinum Car Ou com cartão É... Plástico, tá? Do De Platinum Car E mais uma vez pra vocês saberem Tá? Molhinho Olha o guardanapo A grossura que é isso aqui Realmente no Brasil Isso não tem não Né? Frutas E é pra uma frutinha Pra levar Mas eu já vou na sala da Delta Então eu vou correr Daqui, tá? Só pra vocês saberem A sala da Delta Ela tá no B32 Tá vendo, ó Eu desci a escada rolante Eu vou aqui no B32 Eu vou reto aqui agora, ó A esquerda Tá vendo? Eu vou seguir reto até o final Eu vou virar a esquerda novamente E vou entrar na sala da Delta E vamos que vamos Delta Sky Club Porque nós compramos a passagem Como categoria Executiva Senão eu não conseguiria não, tá? Vamos que vamos? Vambora Vamos continuar aí nosso tour Pelo aeroporto de Nova York Vamos que vamos, né? Meus amigos E eu representando o canal aqui, ó Os Picaretas do Alta Renda Chegamos Aqui, ó Sala Vive Delta Sky Club A da Centurion Ela parece assim Na entrada Dá um impacto, né? Mas da Delta Ela dá um impacto Violento também, viu? Eu acho que a da Delta Também Ela é bem Suculenta, viu? Olha lá A gente tá mostrando pra vocês A sala, gente É imensa Estou mostrando pra vocês O tamanho dessa sala É a maior que eu já vi até agora Eu tô andando com vocês Pra que vocês vejam O tamanho da sala, né? É enorme As aeronaves, né? Que vai nos levar Pra, no caso, Miami Aqui nós íamos direto pra São Paulo Foi cancelado Então nós estamos indo pra Miami Tá? Nessa sala VIP da Delta Entra com o Centurion E entra com a América Express Ou seja Neste andar Acesse a sala VIP Do Centurion E do América Express Da Platinum Car Além de poder acessar Com a Delta Exclusivo, né? Que é a cabine executiva Tá? Gente O tamanho Coca-Cola Sucos Né? É o bar Olha o bar Que lindo Olha isso aqui Olha isso, gente Então vocês estão vendo aqui com a gente Porque Olha o tamanho disso Gente do céu É enorme Olha isso Deixa eu abrir pra vocês Ampliar Esse é o bar É muito melhor que o Centurion Tá? Muito melhor que o Centurion Drinks Olha isso Já vou pedir já já Ó, tá vendo? Olha isso Realmente É uma sala Eu almocei na Na América Express Mas nem se compara a isso Nem se compara com isso Né? Porque olha isso Olha isso Gente do céu Quase um acidente Sacarrão, frango, arroz Olha isso Realmente Essa sala É a melhor que tem Não tem que nem perder tempo Na Centurion Tem que vir pra cá mesmo Porque aqui é É melhor mesmo Né? Aqui não tem nem que perder Tempo Com a Centurion Realmente aqui É uma outra sala É a maior sala que eu já vi Na minha vida Olha isso E ali o resto Não que é o banheiro Vamos lá Vamos no banheiro Olha, banheiro private Sou eu Ó, gente Só pra vocês saberem Olha como que é É uma cabine Fechadinha Pode usar o banheiro tranquilo Muito bonito E eu convido vocês A assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar Aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho Do nosso canal Cartões de crédito Alta Renda Temos as versões Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo Leva você Para o grupo do WhatsApp Onde você pode Falar comigo Tirar dúvidas Informações No nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros Têm e-mail exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva Somente para membros Além de notícias Informações Importantes Que só os membros Têm também Encontrei uma amiga Aqui que fala Um pouquinho de português Né? Uma amiga exclusiva Ela que me ajudou Põe a internet O Wi-Fi aqui Brasil I'm from Brazil Não, querido Obrigado Ela Aí nós temos aqui Sala enorme Gente Uma sala assim Fora do comum Gigantesca Não tem como andar aqui Porque você se perde aqui Olha que maravilha Sala melhor que a América Express Nem se compara A América Express Como eu estou cheio Eu não vou comer nada Mas eu devia ter vindo Para cá direto A sala da América Express É uma vergonha Perante ao que é isso daqui Tá? Olha que sala linda Gente Olha que quadro Olha os quadros Que lindos Olha isso Né? Muito bonito A sala É imensa É a maior sala Que eu já vi Na minha vida Gente É tanta coisa Que você não sabe Para onde você vai Olha que lindo Você vê aqui Olha isso Tá vendo meus amigos Aí do Black Card Luxo Quando vieram para Nova York Delta Esqueça Esqueça a sala VIP Da Centurion Não tem nada lá Agora essa daqui Gente É tanta coisa Que você vai andar aqui Acho que uma hora Não vai achar que É tanta coisa Nessa sala Que você se perde Olha a sopinha Cadê o Edinho? Tá lá na frente O Edinho Sala VIP É imensa Só executivos De plantão Eu tentei vergonha De filmar Tem cada gente Finíssima Né? E vocês não sabem Da maior Aqui vocês podem Entrar com a sala Com o cartão Olha aqui No banheiro Também Aqui na sala da Delta Vocês podem entrar Com o cartão America Express Centurion O cartão da Delta O próprio cartão da Delta E também O cartão de Platino Car Olha lá Gente É tão grande Essa sala VIP Olha isso Nem sei onde eu tô indo Tá? Olha isso Vamos voltar Chuveiro Quer tomar um banho Tá ocupado Se quiser tomar um banho Aqui tem também Sky Club Já fui no banheiro Já filmei Eu tô gravando O vídeo pra vocês Que vocês vão poder ver A sala VIP Na íntegra Assim que eu Que eu subir O vídeo Vocês vão poder ver Comigo Mas assim A sala VIP É uma sala VIP Maior que eu já vi Na minha vida Viu gente É uma sala assim Tremenda Ela bonita mesmo O Edinho Cadê? Vou por outro lado agora Só pra vocês verem Que a sala é tão grande Tão grande Tão bonita Que realmente O pessoal aqui Prefere vir pra cá Do que vir para Que não Olha o Edinho aqui Oi Eu vou lá no suco Pra vocês verem Aqui também Olha lá Eu nem lembro Onde que é a recepção Mais tão grande Que essa sala Vou mostrar pra vocês Aqui Calton Wheel Suquinho A recepção é ali Pronto Gostaram Meus amigos Show E aqui a gente vai se virando Aqui tomar um drink Olha aqui gente Olha isso daqui O Fernando Cavalcante Aqui ele Se Olha Se deliciaria Se deliciaria Que maravilha Premium Olha isso Show Olha lá Xandão Xandão Olha que luxo Ó A gente vai entrar por aqui E aí tem a recepção Aqui a sala VIP Ana VIP Lounge Tá Ela tem dois andares Então só pra mostrar Pra vocês verem Tem esse andar de baixo Aqui em cima E lá Tá Aqui o nosso voo É que Tá mostrando né Os horários do voo Que vai sair e tal Que nós vamos pra Cali Então Latam Cali Às 14 e tal Confirmado Então ó Tem esse espaço lounge Ainda aqui pessoal Tem esse espacinho aqui Conforto Ó Salinha aqui Conforto E aí A sala é muito grande Nós vamos subir Essas escadas aqui Então Dá uma olhadinha Pra vocês verem Tá vendo Vamos subir Essa escada E aí E aí E aí Bom, vou subir com vocês e eu tô aqui em Lima, é a segunda sala que eu vou visitar pra vocês conhecerem. Então, ó, só pra vocês poderem ver. A sala, ela tem esse espaço, o elevador, caso você queira. E na parte de bebidas temos sucos, ó, tá vendo? Os pratos típicos deles aqui, bolos, tá vendo? Bolos, cafés, tá vendo? Chás, ó, e esse espaço aqui assim, cabines individuais pra você também poder fazer o trabalho normal aqui, tá? Ana VIP Lounge, aceita o Priority Pass, tá? Ó, espaço conforto. Só pra vocês saibam, a gente veio por essa escada. Tá vendo? Ó, o espaço que ela tem aqui. Ó, espaço. Ó. Aí, vou mostrar pra vocês essa outra parte aqui. Que aí tem o quê, ó? Suco natural. Então, a laranja, eles colocam aqui, você põe aqui o copinho normal. Ó, hora do almoço. Entre essa e aquela outra que eu mostrei pra vocês, aqui de Lima, a outra é melhor, tá? Ó, já é pré-montado a comida. A outra, ela já é mais requintada, tá? Mas a sala é muito grande. Então, ó, agora é outro espaço, que eu vou subir mais um andarzinho pra vocês verem, ó. Então, tem um sub-degrau. Ó. Sala. Ó. Aqui o bar. Ó. O bar. Ó que legal. Tá vendo? O bar. Tô encontrando um brasileiro ali. Olá. Olá. Olá, que tá? Um cafecita? Sim. Guilherme tirou pra mim? Guilherme, o que você tá achando dessa viagem de Guarulhos pra... Pra Lima? Pra Lima. Olha, maravilhoso aqui de business. Como chama aquela primeira sala que você falou primeiro? Primeira? Sumac. Sumac. Então, eu tava me perdendo pro nome da sala, né? A Sumac é essa, né? É. Só que essa aqui é pra ser maior, né? Essa aqui parece ser maior, só que a qualidade da outra é melhor. Tem muito mais comida. Essa aqui aceita sempre com o Priority Pass. Priority Pass. E a outra a gente entrou com? Com... America... America Express americano. Será que aceita o Lounge Key aqui? Consegue fazer o aplicativo? Aceita. Aceita o Lounge Key e o... Priority Pass. Não, não, não. Aquele outro. VIP Lounge. É. VIP Lounge. O Clube VIP Lounge aceita, o Lounge Key, a Seca e o Priority Pass aceita. Exatamente. Nessa sala. Só que entre essa sala e a outra, a outra, o Dragon Pass é melhor. Aceita lá o Dragon Pass ou o American Express TPC. Deixa eu mostrar essa outra parte aí, meu querido. Vamos mostrar o usar. Vem pro cantinho. E vocês observam, pessoal, que todos os balcões tem pra você carregar. Mas lembra-se, a tomada não é a nossa, né? Uma tomada... Olha a sobremesa, olha que beleza. Depois que você tá com o Guilherme, ele poder mostrar pra gente, ó. Aqui um filézinho com arroz, macarrão, né? Ó, saladinhas. Refris, ó. Repondo. E aqui um espaço também, outro espaço pra você conforto, ó. Tá vendo? Outro espaço aqui, ó. Vai limpar agora, ó. Tá vendo? Então, assim, a sala, ela é muito grande. É uma sala muito grande. Mas... Melhor. Lá tem banheiro pra você tomar banho, bom. Porém, lembrando que o banheiro da Latam é a melhor que eu nem. Ô, Guilherme, eu tava falando no vídeo 1 pra eles, da sala da Latam. Porque eu tomei banho na sala da América Express. E você tomou banho na sala da Latam. Aí eu falei que a da América Express eu não gostei, não. Pequena, apertada, não tem nada. E a da Latam, conta o pessoal aí que você achou da Latam. O que que tinha? Eu contei já algumas coisas. Vai me enganar, hein, Guilherme. A água é grande lá. O espaço do box, né, pra você tomar banho. Cara, dá pra duas, três pessoas de boa. Ali é grande mesmo, entendeu? Vem três tipos de toalha. Vem os amenities kits lá pra você escovar dente. Pasta de dente grande, naquelas pequenininhas tranqueiras. Grande mesmo. Vem pente. Vem shampoo, condicionador. Barbeador, né? Barbeador. Vem o creme de barbear e um creme pra mão. Olha isso. É, tipo, bem completo. Você roubou ou não? Vou trazer? Peguei, só que deixei lá na mala. Eu falei, você roubou, Badrani. Eu queria ter pego também um, um, aqui da sala que tá aqui. Eu tomei a banha, eu tomei o segundo banho já. Tomei na América Express, na verdade, tomei quatro banhos já. Dois em casa, um na Max e uma aqui. Na sala, como chama a sala? Eu esqueço o nome da sala. Aqui também agora. Ah, não. Agora. A Sumac. A Sumac. E o Guilherme tomou banho também na Sumac. Só que ele tomou na Sumac e na Actan. Eu tomei na Max e na Sumac. E outra, como um bom brasileiro, né? A gente sempre tem que pegar os amenities de kitchen. E levar pra casa, né? Então, levar pra casa. Mas é seu, né? O que eles deram pra você, na verdade, né? Aquilo ali é do kitchen. E pra mim, eles me deram um paint da America Express. Da America Express. A America Express precisa melhorar, viu? É feio, né? Isso, tá. O Guilherme, agora... Uma coisa, né? Eu já tinha vindo tomar café da manhã. Só que não esse horário, três da manhã. E eu me surpreendi com a janta que tinha nas salas. Então, a gente foi na primeira, foi qual? A W Loud. Foi, foi na W Loud. A gente tinha comida. Boa, né? A gente até comeu lá, né? Sim, sim, sim. A gente já entrou lá, gostoso. Foi a primeira que a gente comeu. Depois a gente saiu de lá correndo, foi pra... A gente foi pra... A Max. A Max. A Max. Não, o Bleriot. Não, o Bleriot. Não, o Bleriot. W Loud, depois o Bleriot. E comemos um filet mignon. É, muito bom. Nossa, show de bola. Comemos dois chocolates. Dois chocolates. Kit Kat. Não, eu der maçã, mas tá tudo bem. E depois a gente foi pra Max. Na Max também a gente já comeu. Três, quatro da manhã, você vai ter comida. E depois da matã. Depois da matã. Que também... Ah, é, gente, deixa eu ver. O Guilherme, agora surpresa, né? Tudo vazio, né? Tudo vazio. Só a W tava cheia, né? A W tinha mais gente, né? Exato. Mas porque a W aceita logo de pira, né? Dá pena de presente pra uma moça lá. Ó, gente. Eu não canso de falar isso. Toda vez que a gente vai em salário, a gente encontra com alguma coisa. A mulher chegou naquela esteira, perguntando pra alguém na rua ali do... No aeroporto, né? Sim. Onde que tinha uma salária. Daí ele falou assim, Ah, tá ali, tem uma. Aí eu fui andar no laudo. Conta pra galera o que aconteceu com a sala da água. Ela chegou lá na sala, aí eu falei, Ah, esse cartão aceita? Aí a moça perguntou, né, pra ela, Você sabe que você tem acesso? Tem. Aí, né, obviamente, O nosso mestre dos cartões aqui Chegou pra ela e falou, Olha, esse infelizmente não aceita, Você vai ter que pagar. Aí lá, então deixa. O que a gente fez, né? Que é o Latam Black, né? Exato. O Latam Pass Black, Que não tem acesso. Se fosse o Visa ainda teria dois, né? Aí a gente ofereceu pra ela, né? Tendo em vista que a gente tem que limitar. Eu deixei você com ela lá e eu fui pra lá. O que ela pediu pra você, a moça da lá? Porque eu já tinha pago a minha sua. Sim. Da, pelo Dragon Pass. O que que ela? Ela pediu o meu Bord in Pass, né? Que é o cartão de embarque. De novo? De novo, né? Porque eles estavam a manhã de ficar pedindo o cartão de embarque. E o cartãozinho do Prod in Pass. Você passou ela pro Prod in Pass, então? Isso. Ah, legal. Aí, aconteceu. Eu e o Mineiro me encontrando ela comendo. Ela ficou muito feliz, né? Eu tô ameladecendo. Ela falou assim, Não acredito. Sério? Sério mesmo? Vim sério. E aí a coisa dela pra dentro. Aí ela ainda perguntou, Você disse, mas não vai atrapalhar vocês? Não, não. Não é irritado. Pode ficar. O bom do mundo dos cartões, né? Quando você conhece. O Mineiro, agora vamos falar um pouquinho da... De bate-papo gostoso. Da Latam. Da Catim. Como? De atrapalhar. Sim, sim. De atrapalhar. De atrapalhar. De atrapalhar. De recebemos o atrapalhar através do cupom. Chegamos lá. Uma business bem grande, muito boa, muito bacana mesmo. Nossa, cara. Dormimos. Que é o que eles estavam precisando, inclusive. Uma pequena dormida. Música Música A gente deixou lá, esquecemos as malas embaixo, vamos lá. Então assim, o Guilherme e eu, a gente não dormiu muito não, a gente tá cansado ainda. Mas eu e Guilherme, nós conseguimos a business da Latam, né Guilherme? Isso. Através do upgrade lá com o cartão, né? Com o cartão, com o cupom Latam Pass. Foi legal, viu gente? Sim, muito bom. Ou seja, você paga pela Econômica e ganha uma business. É. E é gostosa. Vazia, ó. Vazia. Mas olha que gostoso, é uma sala tranquila. Anac Lounge, Aceito Lounge aqui. O VIP Lounge e o Priority Pass, tá? E logo do lado, tem a outra que chama Sumac, que aceita o Dragon Pass e o American Express do PC, tá bom? Gente, por aqui então, deixando vocês com essa sala VIP bonitona, top demais. Carquinhas de crédito, altas da renda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pessoal, tudo bom com vocês? Lembrando de vir aqui na sala VIP Aeropuertos, em Buenos Aires. Risa, Signature, é a marca aqui da sala VIP Aeropuertos. Chegando aqui, agora por volta das 21h10min, entramos com o Dragon Pass. Vou apresentar a sala VIP pra vocês, é a primeira vez vim aqui. Estávamos na sala parceiras aqui do aeroporto. Fomos na Latam, fomos na Market Express e agora aqui no aeroporto, a sala avisa com o Dragon Pass. Sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Bem, pessoal, entramos aqui pela portaria, então tem essa porta de vidro aqui, e terminal 1, tá? Internacional, terminal 1, aqui é a recepção. E aqui, só pra vocês verem, tem essa entrada, ó. Que legal. Essa entradinha bonitinha. Aqui, ó. Ó, aeroporto. VIP Club. E aqui é uma sala VIP exclusiva, ó. Tem que pagar, essa pra entrar tem que pagar. Tá? 282 dólares. Aí aqui tem lá, com as crianças brincarem, ó. Que legalzinho, ó. Aí aqui tem um cafezinho que a gente gosta bastante, né? Ó que maravilha. Salgadinhos, lanches, lanchinhos. Encontrei um membro do canal aqui. Ah, que legal, que esse negócio do vim vem cá. Ah, vamos lá ver, o Edinho tá mostrando bem correto, o Edinho falou, tem que correr, ó. Ó, a serrinha. Quando o Edinho falar, temos que correr. Aqui você escolhe a quantidade que você quer no coco. Do vinho. Você pegar o vinho e colocar pra ser menos... Vamos ver um teste pro pessoal ver, então, vamos lá. Vamos fazer a amostra, meu querido, vamos lá. O Edinho vai fazer a amostra pra vocês aqui, ó. Vamos lá, ó. Ah, legal, ó. Que pouquinho, só assim. Legal, né? Diferente, né? Pode mais um pouquinho, que isso aí não dá. Tem que ficar bem pelo cheiro, né, meu filho? Só falta aqui, né? Eu quero a mais chique, né, filho? Mon blanc, vai lá. Malbec. Ó, gente, tamanho tá. Ó, gente, aí eu primeiro, ó. Vamos lá. Ó, muito bom. Edinho, você vai botar uma gente, você quer ver? Não, eu gosto. Edinho, cá, não é doente. Leva lá pra mamãe, é a minha mamãe que liga lá. Deixa eu mostrar a minha mamãe querida. Ô, mamãe querida. Fala oi, pessoal do canal. Oi. Oi, pessoal. Oi, tá onde, filha? Onde que você tá? Argentina. É, Argentina, em Buenos Aires, né? Você gostou de ir pra cá? Gostei muito. Gostou, mãe? Primeira vez? Gostei muito. Aí, ó. Primeira vez. Chique, né? Muito chique, muito bom. É, né? Pessoal, muito bom. Fala pros filhos que estão assistindo aqui, trazer suas mamães, fala. É. Né? Que todos traz as mamães pra cá. É. E fica naquele hotel chique de EHG, né? Isso. Aí, ó. Minha mãe tá quietinha aqui. Ela já vai dormir, tá? Já tá cansada. Esse espaço aqui. Olha como tá, a sala tá vazia. Mas é bem legal. Eu achei legal aqui, ó. O filho do Coyadinho mostrou aqui pra vocês. Junto com o rapaz. Ele mostrou como que tira o vinho, né? Que mostrou aqui pra vocês. Aqui, água. Tá, ó. Bebidas variadas. Sucos. Ó, esfirrinha. Pizza. Olha que delícia. Pega pra mãe. Olha, uma pizzinha, ó. Ó. Todo tipo de bebida. Ó. Proquece, iogurte, ó. Danone. Olha o Danone aqui. A gente, ó. Que monte. Variado o tipo de Danone, gente. E coisa boa, hein? Ó. Coisa boa. Essa é a melhor que a mãe que tava, né? Sim. Ó, Sprite. Coca. Sprite. Que a gente se lembra? Sprite, Heather? Sprite. Ó a comida aqui, Heather, ó. Ó. Eu não sei o que é aqui, mas parece que é. Vamos ver. Ó. Isso aqui, acho que é um... Um carrãozinho. Ó. Saladinha. Tudo coisa boa, tá vendo, gente? Lanchinhos. Ó, pães. Quentes e frios. Ó. Quentes e frios. Ó. Tudo bem organizadinho. Chás. Bebidas. Ó. A recepção. Aquela porta à entrada. Né? Toalete. Vamos ver. Como que é um toalete aqui. Masculino. O que é que eu vou entrar? Ó. Banheiro. Top. Ó. Limpinho. Ó que legal. Tá vendo? Ó. Bonitinho, né? Legalzinha a sala VIP aqui. Não é ruim, não. Sala boa. Muito boa, Sala. Achei bonita essa parede de visa signature, né? Ali no fundo eu não fui ainda mostrar pra vocês. Ó. O Sala tem essa parte que tem uma TV aqui. Ó. Toda essa parte espaçosa. Ó. Plano de... Nossa. Os voos, né? Você tem. Deixa eu ver se o nosso tá mostrando já aqui agora. Deixa eu ver. Latam. Latam. Deixa eu ver aqui. Duas. Não. Latam, Latam, Latam. Não tá mostrando, não. O nosso voo não tá mostrando. Deixa eu ver aqui. Oi? Oi, moleque. Minha mãe não come isso, viu? Não, não, não. Ela pediu. Acabou de vir. Isso aqui é ele que... Isso aqui é coisa que o Elan acabou de me... É a verdade. Da anônimo de vinho. Só isso aqui, ó. Você me pediu um da anônimo, mãe. Mas isso aqui não. Isso é teu. Vamos ver aqui como que entra aqui na sala VIP? Sim. Bem pessoal, pra entrar nessa sala VIP aqui, somente através do Dragon Pass, Visa Airport Company. Vocês vão me perguntar se lembra quais cartões que acessam aqui. De graça, somente com o Visa Airport Company. Se você tem o cartão Visa, o Visa Airport Company, você vai acessar de graça. Então, XP com dois ou com quatro acessos, Caixa Econômica Visa Infinity, Bradesco Visa Infinity, Ágora Visa Infinity, Santander Visa Infinity. Então, assim, todos os cartões Visa Infinity que tem acesso de um, dois, quatro, seis, dez acessos ou ilimitado, acessa essa sala VIP a aeroportos aqui no Ezeira, né? Que é o aeroporto em Buenos Aires, tá? Tem outra sala VIP que aceita o Priority Pass, o Lounge Key? Tem. Outras salas VIP aceitam. Caso você tenha só o Lounge Key, por exemplo, tem sala VIP aqui que aceita o Lounge Key. Tem sala que aceita o Dragon Pass, que é essa, né? Tem salas que aceitam o Dragon Pass, o Priority Pass e o Lounge Key. A da Lounge Key, você pode entrar com o Cartão da Lounge Key do Itaú, o Infinity Black da Lounge Key do Itaú. Você pode entrar com o Clube da Lounge Key, o Platinum, o Black, o Black Signature, o Delta, o Platinum. Então, assim, existem várias salas VIPs aqui em que você não fica na mão, tá? Então, desde o Lounge Key do Priority Pass ou o Dragon Pass, você vai acessar alguma sala aqui. Tá? Então, é um aeroporto que tem uma situação, assim, que te deixa confortavelmente, tranquilo, em você não ter que pagar pra acessar uma sala VIP. Então, a comida, assim, o que tem ali é uma coisinha simples, né? Você não vai falar assim, que, nossa, eu vou fazer um caviar, não. Não tem, mas a sala é uma sala que você toma, que é muito confortável, que tá vazia. Enquanto as outras salas estão lotadas, essa sala está vazia. Então, a gente pode perceber, assim, que, de conforto, aqui tá sendo a melhor sala. Eu fui na América Express, tá cheia. Eu fui na Admirals, tá cheia. Fomos na... Na... A Izeira, né? Tá cheia. Nós somos... Só na América Airlines que nós não podemos entrar, tá? Que é Iberia, América Airlines e, né, parceiras do clube deles ali, né? Agora, o restante das salas que eu fui, todas lotadas. E essa aqui tá vazia. Boa. Como foi pra vocês, alimentos, é isso que eu tô mostrando pra vocês. Mas, pra matar fome, um macarrãozinho que tem ali, tá gostoso. Um salgadinho, né? Tomar um vinhozinho, ó o vinhozinho, né? De graça. Então, você enche a barriga tranquila, né? E gostoso o lugar, achei maravilhoso. Espaço bom. Achei bonita a sala, grande, eu não conhecia, né? Achei fantástico. Então, salavip, né? Aqui pra vocês, no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Salavip, aeroportos. Através do... Entramos com o cartão do Ducks. Lise Infint, Dragon Pass. Eu, Edinho, minha mãe. Espero que vocês tenham gostado. Vamos, então, para os abraços. Show! O abraço de hoje é todos os nossos amigos, inscritos do canal aí. Membros do canal, iniciante, pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Aos inscritos do canal, desde o início comigo aí, né? Mais de sete anos no canal Alta Renda Cartões. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto